Existem duas disfunções que acometem boa parte da população. Elas afetam a glândula tireoide, responsável pelo controle do metabolismo no corpo. Hipertireoidismo é a produção em excesso de hormônios, enquanto hipotireoidismo representa a falta deles. Uma boa alimentação pode ajudar no tratamento. É fundamental para quem tem alguma disfunção na glândula da tireoide, seja o hipotireoidismo ou o hiper, que também é alta produção, ou mesmo a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que a pessoa consuma. O iodo, que está presente no sal integral, aquele sal grosso, simples, natural, é importante consumir. Importante também o selênio. O selênio está presente na castanha do Pará. São elementos como a cúrcuma, castanha do Pará, o sal integral, os vegetais, o azeite de oliva, que fazem toda a diferença e tem que estar presente nessa rotina diária de quem tem problemas na glândula da tireoide. Cerca de 1 bilhão e 600 mil pessoas sofrem com algum problema de tireoide em todo o mundo, sendo que uma em cada oito mulheres passará por esse distúrbio durante a vida. E 15% da população acima dos 45 anos é afetada. Os dados são da pesquisa internacional do Instituto Iugov. Daniela tem 30 anos, apresenta hipertireoidismo e se enquadra no grupo de risco. Desde que ela soube, através dos exames, que está grávida, tem tomado cuidados redobrados. A gente faz exame todo mês, né? Agora, por mais que eu estou grávida, tem que ficar fazendo exame todo mês para ver como que está, se está alto, se está baixo, né? Mas antes eu fazia de 3 em 3 meses, mas agora os cuidados estão sendo maiores, né? Aí eu já até mudei minha alimentação, faço uma caminhada. Antes eu comia mais lanche, cachorro quente, agora já não como mais, como mais verdura. Estou me policiando, né? Para estar melhorando cada dia mais. Entre os mitos e verdades, determinados alimentos podem ser consumidos, mas com moderação. Importante lembrar também dos extremos, né? As pessoas falam que quem tem problema de tireoide não pode consumir vegetal verde escuro. E a verdade é que isso só faria mal, causaria um bócio, por exemplo, se a pessoa consumisse em grande quantidade. E vamos ser sinceros, né? O ser humano não vai consumir 3 quilos de couve por dia, por exemplo? Então, não precisa ir aos extremos. A couve, os vegetais verde escuro, o repolho, eles podem sim ser consumidos por quem tem hipotiroidismo, mas sem excessos, né? Você não precisa consumir em grande quantidade, pode dar problema. Mas em pequena quantidade não é o problema. A recomendação aos pacientes é que o acompanhamento médico do endocrinologista seja associado ao nutricionista. Seja hipertiroidismo ou hipotiroidismo, ambos podem ser identificados no exame clínico para início do tratamento. Igual a médica falou, né? Pode passar até para o bebê, né? Como está alta, por isso tem que tomar os cuidados durante a gestação para não passar para o bebê quando ele nascer. A associação do acompanhamento do endocrinologista com o nutricionista é que faz toda a diferença. Porque o endócrino, ele vai repor os hormônios que estão em deficiência na glândula da tireoide. E o nutricionista vai repor a necessidade das vitaminas, dos minerais, dos antioxidantes para que a pessoa tenha uma saúde geral boa e não desacelere o metabolismo dela. Aí sim, os problemas da tireoide não serão realmente, não trarão tantos sintomas ruins e desagradáveis no dia a dia. A pessoa consegue viver numa boa se ela fizer esse acompanhamento profissional duplo.